Bom, vale, a manha livre... A manha livre... O meu culpado... É que agora eu só sei sem você... Não é que eu esteja apaixonada... É como a manser... Eu não quero ninguém... Mas se você quiser, eu quero... Por que me confia... Nem precisa e fecha... Eu me livre... Mas quem me dera... Bota a bola junto... E escuta a tigela... Eu me livre... Mas quem me dera... Eu não quero mais amar... Se você vier, meu coração te espera... Eu não quero mais adiante... Se vier, meu coração te espera... Mas quem me dera... Não me dera... E se me dera... Eu me dera... Eu me dera... Eu me dera... Eu me dera... Se a boca chama e eu volto a de jarra Pela livre, mas que é Pela no peça, se você vier, meu coração espera Pela no peça, se você vier, meu céus que te espera Pela no peça, se você vier, meu coração espera Pela no peça, se você vier, meu céus que te espera Obrigado.